Música O outono chegou já trazendo temperaturas mais amenas e muita solidariedade com o lançamento da campanha Aquece Bauru em 2018, que é uma realização da SEVES e do Fundo Social de Solidariedade. A ação conta com o apoio do Jornal da Cidade e tem metas especiais nessa edição, que são a arrecadação de 100 mil peças e 2 mil cobertores. No total serão cerca de 300 pontos de coleta que ainda devem ser divulgados. Este ano também a ação conta com o apoio do tiro de guerra, o que prevê que mais bairros sejam alcançados. Além disso, o tradicional cabide solidário do terminal rodoviário terá mais um ponto. Então é o momento de você dar aquela olhada no guarda-roupa, ver as peças de outono e inverno que você não usa mais, mas que estejam em bom estado de conservação e fazer a sua doação. Para mais informações, a SEVES ainda deixa o telefone de contato 3227-3510. Bruna Dias para o Segunda Digital Day. Música 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 Música